Oi, eu sou a Emanuela Maria e hoje eu vou falar sobre como criar o trabalho e a vida que você ama. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de mudar algo na sua vida? Você gostaria de mudar o seu trabalho, as suas habilidades? Encontrar as suas paixões e quem sabe ser mais feliz? Pois escuta aqui, deixa eu te falar. Aproveita que essa palestra foi feita para você. O meu objetivo hoje é deixar aqui uma sementinha em você que vai assistir essa minha palestra. Uma sementinha de participação, de coragem, de entusiasmo e autoconfiança. E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, muita coisa vai mudar. Pois você já está dando o primeiro passo para transformar a sua vida. E eu vou sair daqui muito feliz se eu conseguir plantar essa sementinha em algum de vocês. Então, está preparado? Pois vamos lá. Bem, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Emanuela Maria, mais conhecida como Manu. Eu sou natural de Fortaleza, mas há oito anos eu moro nos Estados Unidos. Antes de morar aqui na capital americana, em Washington DC, eu já morei na Alemanha, em Berlim. E também já morei no Equador. Eu sou jornalista, uma grande sonhadora e coach de transformação. Eu ajudo as pessoas a encontrarem o seu propósito para ter uma vida mais feliz, com prazer e muito sucesso. Mas eu quero deixar claro que o que me trouxe aqui nessa trajetória não foi uma bagagem só de academia, esses diplomas que a sociedade tanto valoriza. Claro que diploma é importante, mas não é essencial na nossa vida. O que me trouxe aqui foram os meus sonhos, as minhas paixões e projetos. E foi essa vontade de arriscar e tentar algo novo e maior na minha vida que mudou todo o meu caminho. Eu sempre acreditei que todos os sonhos são possíveis de realizar. E que a força para isso acontecer está dentro de cada um de nós. E que se você for atrás e buscar novas oportunidades, a vida vai se abrir para você e o universo vai conspirar ao seu favor. Eu sei que é muito fácil ficar na nossa zona de conforto, deixar nossa vida do jeito que está, porque é muito cômodo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é fora da nossa zona de conforto que existe a possibilidade. Eu sei que muitas vezes a gente se perde um pouco na estrada para depois se encontrar. E comigo não foi diferente. Em Fortaleza, antes de eu me formar em comunicação, me formei em turismo. E eu achei que era a área que eu queria seguir. E até trabalhei nessa área por muitos anos. Mas quando eu comecei no mercado de trabalho e no dia a dia, eu percebi que eu não estava feliz nem satisfeita com isso. E aí eu resolvi começar de novo e entrei e comecei a estudar comunicação. E entrei no curso de jornalismo, me formei em comunicação. E porque eu sempre amei escrever, eu sempre amei ler. Então achei que tinha a ver comigo e que assim eu tinha me encontrado. Comecei a traçar a minha carreira dentro da área de comunicação. Trabalhei no jornal, trabalhei com assessoria de imprensa. E finalmente eu consegui um emprego e comecei a trabalhar com relações públicas num dos maiores complexos turísticos do Brasil. Naquela época eu já tinha uma carreira estável. Eu morava sozinha perto da praia. Eu tinha uma estabilidade financeira. Então assim, tudo parecia que estava caminhando para o lado certo. Mas dentro de mim, alguma coisa estava faltando. Naquele momento que tudo parecia que estava certo, que a estabilidade, o dinheiro estava entrando, a minha vida estava correndo tudo bem, eu sentia que tinha alguma coisa errada. E eu achava que eu estava vivendo dentro de uma bolha. Quando chegava segunda-feira que eu tinha que ir trabalhar, eu ia me arrastando. Eu saia de casa, ai meu Deus, eu não quero ir, sabe? Então você tinha aquela sensação que alguma coisa estava errada e eu não sabia o que era, né? E eu ficava vivendo dentro dessa bolha. Eu não gostava da minha rotina de trabalho. Eu queria ter a chance de ter flexibilidade, de viajar, de aproveitar a vida. No fundo, eu sabia que tinha algo mais por aí. Algo mais que estava me esperando da minha vida. Tinha que existir outro caminho. Aí eu tomei uma decisão. Eu resolvi pedir demissão do meu trabalho. Eu segui a minha intuição, meus sonhos. E larguei a minha carreira em relações públicas, em Fortaleza. E toda a estabilidade que eu tinha naquele momento. E mudei aqui para os Estados Unidos. Isso foi há oito anos. Então essa decisão, ela mudou a minha vida completamente. Eu posso te garantir que não foi um caminho fácil. Eu tive que ralar um bocado até chegar aqui. Quando eu cheguei, tinha um pé de meia, tinha juntado dinheiro. Vim com visto de estudante. Mas eu tive dificuldade com a língua. Achei que ia ser fácil, mas não foi. O meu inglês, que é aquele que a gente aprende no colégio, The Book on the Table, não era o suficiente. Eu comecei a fazer uns freelancer para o Brasil. Mas o dinheiro vinha em reais. Quando eu chegava aqui, não era o tanto que eu precisava para poder viver. Então eu tive que procurar alguns bicos. Falei em restaurante, atendendo mesa, servindo como... E também trabalhei como babá. Então assim, eu tive que encontrar saídas para poder construir as coisas que eu estava buscando. Mas eu ralei um pouquinho. Imagina a minha família no Brasil. Quando as pessoas sabiam que eu estava trabalhando de babá ou num restaurante. E a minha mãe dizia, você está louca? O que você está fazendo aí? Por que você deixou a sua vida aqui, seu trabalho, sua casa, seu carro, seus amigos, a gente? Para ir ser papá nos Estados Unidos para trabalhar num restaurante? O que você está fazendo da sua vida? Então assim, todo mundo achava que eu não estava seguindo o caminho certo. Mas lá dentro eu sabia que as coisas iam dar certo. Eu acreditava. E além de tudo, eu comecei a planejar o que eu queria para a minha vida. Não foi uma coisa assim, eu só vou fazer isso e seja o que Deus quiser. Eu me planejei. Eu fiz um pé de meia, eu mudei para cá. Eu sabia que aqui eu teria muito mais oportunidades. Que eu poderia conseguir outras coisas. Que eu poderia fazer novas coisas. Mas para isso eu precisava ter uma base. Eu precisava ter um trabalho que me sustentasse. Que ajudasse a dar continuidade aos meus planos. E dentro de mim eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Eu superei todas as dificuldades e eu corria atrás do meu objetivo. Entre eles, eu fiz meu mestrado aqui em uma das mais renomadas escolas americanas. Na Georgetown University. Eu não só consegui entrar na universidade, como eu consegui uma bolsa integral. De um custo de mais de 60 mil dólares. Que foi o meu mestrado. Além disso, dentro da universidade eu consegui uma bolsa de pesquisa. Fui morar no Equador. Passei quatro meses viajando com tudo pago pela universidade. E logo depois que eu acabei meu curso, eu fiz o meu mestrado. Eu fiz uma especialização na área de coach aqui. E hoje eu sou credenciada pela Associação Internacional de Coach. E eu trabalho dando consultoria na área de comunicação estratégica. Em uma das maiores organizações internacionais do mundo. E eu também trabalho como coach de transformação. Que o pessoal chama de life coach, coach de vida. E hoje eu sei que a minha missão é mostrar que o impossível é o novo normal. E que se aconteceu pra mim, pode acontecer pra outras pessoas. E que se você tá infeliz com a sua vida, se você não tá feliz com o seu trabalho. Que essa realidade, ela pode mudar a qualquer momento. Mas você também tem que querer. E eu posso dizer que por causa de um sonho, eu consegui mudar a minha vida. E a vida de muita gente. Eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que sair da minha bolha pra aprender a me autoconhecer. E através da minha paixão, do meu hobby de escrever, eu também descobri o meu propósito. E hoje eu tenho um site chamado Ambiente Vistoriado. Que já existe há cinco anos. E através dele eu descobri essa minha missão. Que era mais do que escrever. A minha missão de vida era transformar a vida das outras pessoas. Através dos meus textos, das minhas mensagens. A minha missão era ajudar os meus leitores a acreditarem mais neles. A acreditarem nos sonhos e se autodescobrirem. E isso me abriu outras portas, outras possibilidades. Me ajudou a crescer como pessoa. Me incentivou a começar novos projetos. E me trouxe aqui. Pra essa câmara de frente pra vocês. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu quero ajudar você que está aqui agora me assistindo. A descobrir o seu propósito. A sua paixão. E como isso também pode fazer a transformação na sua vida. E das pessoas ao seu redor. E se você assistir a minha palestra até o final. Vai ter uma surpresa te esperando. Tá bom? Então fica ligado. As decisões que você toma cada momento na sua vida. Elas vão controlar o teu destino. Essas decisões determinam o que você vai notar ao seu redor. Como você vai se sentir. E o que você vai fazer. Qual vai ser a tua contribuição. E quem você vai se tornar. Então se você não controla essas decisões. Você não consegue controlar a sua vida. Então muita gente assim. Eu percebo. É que muita gente não toma decisão de forma consciente. Na verdade muita gente vive a síndrome do rio. Deixa eu explicar. É como se a vida ela fosse um rio. E muita gente salta nesse rio sem saber onde é que vai parar. É bem aquela música. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Todo mundo conhece. Não é? Então muita gente vive essa mentalidade. A minha vida. Deixa que a vida me leve. E aí acabou. Mas só que o problema. É que quando você está no meio do caminho. Vão ter pedras. Vão ter bifurcações. Vão ter correteza. Vai ter assim um monte de coisas nesse rio. Você não se prepara. Se você não sabe para onde você está indo. Decide só seguir o fluxo. Você sabe onde é que você vai parar. E aí muita gente chega naquele ponto e diz. Eu perdi o controle. E permanece nesse estado inconsciente até o dia que o barulho da água vai te acordar. Mas aí quando você notar. Já vai estar a dois metros da cachoeira. Num barco sem remos. E aí? O que é que você vai fazer? Nada. Não tem nada que pode fazer. Vai cair. Vai cair com tudo. E é aí que a gente toma um tombo emocional. Muitas vezes esse tombo ele também pode ser físico. Ou pior ainda. Financeiro. Porque você não estava preparado. Porque você deixou se levar no rio da vida. É improvável que seja qual for os desafios que você tem na sua vida. Eles poderiam ter sido evitados. Se você tivesse tomado melhores decisões na sua vida. Mas aí você me pergunta. Como é que eu posso converter essa situação se eu fui pego de surpresa na correnteza do rio? Você tem duas opções. Ou você enfia o remo na água. E começa a remar que nem louco na direção contrária. Ou você precisa planejar com antecedência. E como fazer isso? Através do autoconhecimento e do planejamento. O autoconhecimento vai ajudar você a fazer o trabalho que você ama. A ser mais feliz. A saber o seu propósito. E qual é a tua missão de vida. Quais são os teus valores. Pra que direção você deve tomar a tua vida. Antes de mais nada. Eu quero deixar uma frase aqui. Que fique gravada dentro de cada um de vocês. Pra começar algo novo na nossa vida. A gente só precisa dar o primeiro passo. Então não importa a sua idade. Onde você vive agora. O que é que você faz. Todo dia é possível mudar. E melhorar. E a todo momento tem alguém criando algo novo. E tendo planos assim. Mirabolantes. E mudando de vida. E mudando de país. E saindo do trabalho. Então é importante. Se você está insatisfeito com algo. Se você quer mudar algo na sua vida. Se você quer melhorar algo. Não deixar apenas na imaginação. Não se paralisar com medo. É dar o primeiro passo. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe a diferença entre um sonho e a meta? O sonho. Ele vai ficar na sua imaginação. Você vai pensar. Vai sonhar. Mas quando ele passa pra virar meta. Você coloca ele no papel. Você cria um planejamento. E esse sonho que virou meta. Ele vai virar realidade. Eu vou passar agora as etapas para criar o trabalho e a vida que você ama. O primeiro passo é definir quem você é. Quais são os seus talentos. O que é que você gosta. Quais são as suas paixões. Quais são os seus valores. E esse primeiro passo é fundamental porque ele está relacionado ao teu autoconhecimento. Muita gente quer começar algo, mas não sabe como começar. O porquê começar. Mas o problema é que as pessoas não conhecem. O que é que motiva elas. E aí as pessoas querem se forçar a fazer coisas pelos motivos errados. Ou porque acham que aquilo é o propósito da vida. A primeira coisa que eu te digo é tenha calma. Faz esse processo de autoconhecimento. Tenta saber mais sobre você. Porque às vezes você não precisa encontrar o teu propósito. O teu propósito vai vir até você. No meu caso foi assim. Eu sempre gostei de escrever. Na época da escola eu fazia parte do jornalzinho da escola. Eu era redatora. Eu fui por dois anos no colegial. Mas aí quando eu fui prestar vestibular eu sempre gostei de viajar. E o meu sonho era viajar. Pensei até em ser aeromoça. Então eu deixei meu de lado. Meu talento, minha paixão. E resolvi estudar tudo isso. Passei quatro anos estudando. Depois mais três anos trabalhando na área. E eu me vi infeliz. Não gostava. E aí tive que voltar e fazer tudo de novo. Tive que entrar na faculdade de comunicação. Passei mais quatro anos. E depois eu fui voltar e começar a trabalhar na área. Para as coisas e dar pequenos passos. Só que eu me desencontrei um pouco. Porque eu não sabia realmente quais eram os meus valores. Quais eram as minhas paixões. Naquela época eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Tudo teria sido diferente. Eu não precisava ter dado esse desvio no caminho. Mas aconteceu. E eu consegui contornar. Então você primeiro precisa se autoconhecer. E descobrir o que você ama. E no que é que você é bom. E aí você vai dar outros passos. Por isso se você tiver um papel, uma caneta perto. Eu queria que você anotasse algumas das perguntas que eu vou te falar agora. Que vão te ajudar nesse teu processo de autoconhecimento. Quem é você? Quais são as suas características principais? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas qualidades? O que é que você ama? Pode ser em você. Pode ser nos outros. Na sua vida. Essa lista ela não tem tamanho. O que é que você quer mudar na sua vida? O que é que você tem alguma coisa que você quer tirar? Que você não gosta? Que você está insatisfeito? E o que é que você quer aumentar na sua vida? O que é que tem na sua vida hoje que você queria que fosse mais? Muito mais? E sobre as suas habilidades? O que é que você faz bem? Não só no seu trabalho, mas na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. E agora você vai pensar nos seus hobbies. No seu tempo livre. O que é que você gosta de fazer? O que é que te deixa feliz? E aí você vai anotar tudo. Você vai anotar todas essas perguntas e vai responder tudo. E vai fazer uma lista, né? E também você pode chegar pra alguém, um amigo, um familiar, e perguntar. E aí, quais são as minhas qualidades? O que é que eles vão te dizer? Anota tudo. Agora pensa na sua infância. Tinha algo especial que você gostava de fazer? São perguntas que você tem que fazer pra você mesma. Pra você poder entender como é a sua personalidade. Quem é você? E aí você vai começar a criar uma lista de habilidades. Com essa lista, você vai partir pro segundo passo. Porque o segundo passo é olhar pra dentro e pra fora. Então deixa eu te explicar agora. Você vai dar uma olhada na lista que você criou. Nas suas respostas, nas suas habilidades. E vai circular todas as coisas que você gostaria de fazer com o seu negócio. Presta atenção nessa lista e circule tudo que você acha que as pessoas iriam pagar por isso. Alguém já te pediu pra fazer isso? Pense nas maneiras diferentes que você pode criar um negócio baseado na sua lista. Mas lembre-se que nem todo hobby ou paixão vira um negócio viável. Então você tem que ser realista. Então você precisa encontrar um ponto de encontro entre as coisas que você gosta e a necessidade do mercado. No meu caso, por exemplo, eu adoro escrever. Escrever minha paixão, meu talento. Eu sempre gostei desde criança, participei de concursos de redação, escrevi em colégio, fui redatura de jornal. Mas eu também gosto de autodesenvolvimento, de motivação, crescer e de motivar as pessoas. Então eu associei a minha escrita com o meu desejo de querer inspirar outras pessoas. E aí transformei isso num blog, que depois virou um ebook, que depois virou em projetos, que depois virou um curso, que virou meu trabalho de coach. Então assim, foi uma coisa que levou a outra. E começou com a paixão, começou com o hobby, com uma coisa que eu gostava de fazer quando eu era criança e virou um trabalho. Então você pode encontrar esse ponto de encontro entre a tua paixão e o que o mercado está buscando. E aí você já tem um produto, você já tem alguma coisa que você pode transformar e ganhar dinheiro. E com isso você vai passar para o terceiro passo, que é fazer um planejamento. Agora você vai tirar as ideias da sua cabeça e vai colocar num papel. Eu sei que às vezes tornar essas ideias realidade pode ser até um desafio. Por isso existe um modelo de negócio chamado Canvas. E ele vai ser a tua ferramenta. Com esse modelo de trabalho, você vai poder criar o teu negócio ou melhorar um negócio que já existe. E o melhor de tudo é que você vai precisar de caneta e papel. Você vai pegar esse modelo de trabalho Canvas e vai tentar enxergar o seu negócio numa página, assim, e ver todas as dimensões do seu negócio. E vai pensar em coisas básicas, né? O que é que você precisa fazer para o seu negócio estar certo? Quais as tarefas que vão envolver? Quais são os seus clientes? Como o seu produto, o seu serviço vai chegar nos seus clientes? Então, assim, são coisinhas básicas, mas você tem que pensar em tudo. Vai ser um produto digital? Vai ser físico? Tu vai ter que construir? Vai ser uma loja de artesanato? O que é que vai ser o teu negócio? E outro fato que tem que pensar, assim, o negócio não é um negócio se ele não ganhar dinheiro. Então, você tem que escrever quanto é que você vai ganhar, quanto você precisa investir, quais são as maneiras que você pode ganhar dinheiro com o seu negócio. Anota tudo o que você gostaria, assim, quanto você gostaria de ganhar por mês ou então por ano. Pensa nos teus custos, no teu investimento inicial e seja realista, né? Agora você tem uma base que vai poder pensar em quanto vai poder cobrar pelos seus serviços e os teus produtos. Então, você também pode fazer uma consulta de mercado, vai ter que conversar com outras pessoas que estão fazendo o mesmo. E aí você pode pegar mais informações sobre o nicho de trabalho que você quer entrar. E aí você vai poder, assim, estabelecer um plano de negócio. Quando você fizer o seu modelo de negócio, que você já tiver o seu planejamento, você vai participar para o quarto passo, que é apertar o botão do start. Agora é hora de colocar a mão na massa e começar. Já descobriu os seus talentos? Já se autoconheceu? Descobriu as suas paixões? Colocou as ideias no papel? Pensou no negócio? Você definiu alguns fundamentos importantes? Criou a tua galeria de inspiração? Já tem um preço? Então, o que é que tá esperando? Começa. O feito é melhor do que o perfeito. Agora você vai colocar a tua ideia à prova. Não espera muito tempo para testar. E se começou, se empolgue. Faça uma página personalizada. Crie um blog. Pede ajuda de alguém. Crie um cartão de visita. Fala para todo mundo. Espalhe a notícia. Você não precisa sair do teu trabalho para poder começar algo novo. Você pode fazer isso no teu tempo livre. Nos teus sinais de semana. E isso vai ser difícil. Mas aí depois, quando as coisas começarem a dar certo, você pode virar e trabalhar full time para você mesmo. Então, assim, é um momento de transição. Mas para você passar por esse momento de transição, você tem que começar. Você começa a falar com os teus amigos. Procura pessoas na área que já estão trabalhando. Divinca o teu trabalho. Fala com as pessoas. Coloca na tua página do Facebook. E acredita. E sabe o que é que vai acontecer depois? Você vai criar um trabalho e a vida que você ama. Bem, eu espero que você tenha gostado das dicas. Lembre-se de sair da sua zona de conforto. Fugir do desconhecido. Fugir de um monte de coisa bacana na sua vida. Um monte de oportunidade que está aí esperando por você. E para mudar a sua vida, você vai ter que lidar com um monte de coisa desconhecida. Coisa que você não sabe e vai ter que aprender. Então, se arrisque. Como eu falei no início do vídeo. Sair da tua zona de conforto é abrir a porta da possibilidade. O legal disso é que quanto mais você se arrisca, quanto mais você sai da tua zona de conforto, mais você aprende. E mais comum esse desconhecido vai se tornar. Olha que coisa louca. A gente tem medo do desconhecido porque a gente não está acostumado ao desconhecido. Mas você pode se treinar para não ter medo daquilo que é novo. Muitas vezes a gente, ah, eu não posso, eu não vou começar. Porque a gente tem medo. Porque a gente acha que é muito difícil, que vai ser impossível de fazer, que não vai dar certo. E aí, deixa o medo tomar conta. Então, o ideal nesse momento, sabe o que é? Simplificar. Rebre o teu projeto, os teus planos em pequenas partes. Divida ele em partes que sejam fáceis de atingir. E aí, você vai pouco a pouco, caminhando na direção dos teus planos. Na direção de concretizar as tuas metas. Eu acho que o primeiro passo que você tem que aprender, depois que sair desse vídeo, é aprender a simplificar as tuas metas e os teus planos em pequenos pedaços. Quebra aquele problema grande em desafios menores. E isso vai te ajudar a iniciar. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho uma surpresa para vocês. Se vocês forem agora, lá no meu site, ambientevistoriado.com Você vai poder baixar gratuitamente o guia Crie seu trabalho e a vida que você ama. E nesse guia, você vai receber um resumo de tudo isso que eu te falei aqui nesse vídeo. E vai ter um passo a passo, simplificado, com o modelo de trabalho canvas. E aí, você já pode começar a piscar e pensar no seu projeto. Também, todas as perguntas que eu falei aqui nesse vídeo vão estar disponíveis nesse guia. Então, você vai poder responder essas perguntas de autoconhecimento. E além disso, você também vai poder baixar gratuitamente o meu e-book A arte de se conhecer 6 perguntas que mudarão a sua vida. Esse e-book já foi baixado mais de 3 mil vezes. E esse guia e o e-book, eles vão dar uma orientação dos próximos passos que você vai dar na sua vida. Para conquistar o trabalho e a vida que você tanto quer. E se você tiver qualquer outra dúvida e pergunta, pode ficar à vontade para me mandar um e-mail. Eu lá também tenho o meu contato. Eu respondo todo mundo com muito carinho. Vou adorar saber o que vocês acharam da minha palestra. Obrigada por ter assistido até o final. E fico aguardando vocês lá no meu site, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus